Música Começando mais um dia! Que alegria! Direto de Marienplatz, a praça mais famosa de Munique. Ou talvez a mais famosa, não sei. Eles dizem que aqui é o coração da cidade, a alma da cidade. Essa praça é onde eles tem um dos principais monumentos da cidade, digamos. A igreja, tem a prefeitura e também tem a antiga prefeitura. Nós viemos correndo porque agora vai começar um evento que se chama Carrilhão. E é muito famoso e é por isso que tem tanta gente aqui agora. Música Esse carrilhão me lembrou muito os relógios que... Aqueles relógios de casinha famosos aqui da Alemanha. Porque na hora que bate uma hora cheia, eles saem e fazem uma dancinha ou fazem um barulhinho. Aqui, por acaso, os horários são diferentes, mas essa dança, né? Esses personagens que ficam ali no topo da igreja, na verdade eles estão fazendo um ato que se chama Dança de Cooper. E essa dança de Cooper, ela foi feita justamente pra celebrar o fim da peste, né? Uma peste que foi muito terrível e assolou aqui a Europa por muito tempo. Eu achei muito bonitinho, eu nunca tinha visto nada igual, nunca vi um relógio que fizesse isso ou uma igreja que tivesse algo tão impressionante quanto isso. Essa cerimônia acontece aqui todos os dias, às 11 da manhã e ao meio-dia. E no verão também às 5 da tarde. Música Aqui é a coluna de Santa Maria. E eu tava lendo que ela celebra o fim da invasão sueca, em 1638. Só que eu também ouvi falar que o rei aqui, né, o duque da Bavária, da Baviera, ele fez um acordo com o rei Gustavsson, lá da Suécia, pra não invadir Munique, não invadir a Baviera, em troca de 600 mil barris de cerveja. Aí eu acho que a história ficou um pouco perdida, porque eu não sei se eles aceitaram dar os 600 mil barris de cerveja ou não. Porque se isso aqui celebra, ou ele tá celebrando que na hora que ele deu a cerveja eles decidiram não invadir, ou celebra que eles invadiram, falaram, pode invadir porque minha cerveja é muito mais valiosa. E depois que mandaram eles embora, colocaram essa torre aqui. E aqui na praça também tem essa fonte, que o nome dela se eu não me engano é Fischbrünen. Ela foi desenhada lá por 1800 e alguma coisa, e ela foi reconstruída depois da segunda guerra mundial. Ela é muito importante e conhecida aqui na praça, porque esse é um dos principais pontos de encontros aqui na praça. Como é muita gente sempre aqui, as pessoas, os amigos, eles marcam sempre nessa ponte pra se encontrar. Aqui nessa estação de metrô, aqui embaixo, tem um dos melhores pretzels que eu já comi em toda a Alemanha. E o lugar se chama Pretzilla. Fica na estação Marienplatz, que é do lado da onde acontece o carrilhão, e é uma das praças principais. Então é super simples, recomendo, mesmo que se você tiver outros planos, talvez pra pegar um pretzel, levar pra comer mais tarde. Eu falei que era pretzelina, é brazilina. Eu acho que era pretzelina. Eu acho que era pretzelina. No inverno é assim, você tem que programar uma coisa externa, uma atividade externa e uma atividade interna e ir intercalando Porque é impossível passar muito tempo do lado de fora Por isso que a gente decidiu programar café nesse lugar aqui que se chama Cotidiano Ele fica 8 minutos caminhando da Mariam Platts, é super pertinho Mas é um lugar que na verdade não é turístico A maioria das pessoas que frequentam esse café são locais Então apesar da gente estar numa área super turística, ainda é possível a gente encontrar um lugar que seja uma experiência local Eu pedi uma torrada de abacate, um avocado toast com ovos Tem algumas sementinhas aqui, eles comem muitas sementinhas assim como se fosse comendo amendoim, sabe? E o que você pediu, Leandro? Eu fui no croissant, ele é um croissant com omelete dentro, com ovo e queijo de cabra Tinha uma opção com bacon também Mas como a gente vai dividir, eu vou comer metade a minha metade A gente optou por pedir sem carne E aí E aí E aí E aí Para subir no topo da torre da igreja de São Peter custa 3 euros e na verdade não é dentro da igreja que você tem acesso Mas por trás da igreja você encontra o caixa aqui para você comprar os tickets para você conseguir subir E não pensa que o ticket você vai ter acesso a um elevador de uma maneira mais fácil Que são 300 degraus que você precisa subir até o topo Olha, essa é a porta E eu recomendo, se você tiver claustrofobia, não venha, porque é muito estreito Tem que ir um por vez, porque ao mesmo tempo que a gente está subindo tem gente descendo Você tem que tirar a mochila Oh, você tem que tirar a mochila Você tem que tirar a mochila Não tem sinaleira, Mi? Não, pior que as pessoas não param de descer A primeira subida, a primeira parte é a pior Depois ela começa a ficar mais espaçosa E tem algumas partes aqui que você consegue, tipo, controlar o trânsito Eu li na internet que são 300 degraus Aqui dá para ter uma ideia, olha E aí você vai vir A gente 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 vai entrar na torre, faz esse exercício que com certeza a gente mantém aquecido por umas horas a gente já está chegando está no 13º andar no inverno é um pouco mais difícil porque todo mundo vem com jaquetas e mochila e daí é difícil porque um sobe e o outro tem que descer mas enfim, acho que a gente chegou agora ai são 14 andares é nesse sentido então a gente tem que ir na a gente dar a volta na torre da igreja e acho que não da para demorar muito este ano foto não nós somos um solo no topo da igreja St. Peter metade da cidade de Munique foi destruída na segunda guerra inclusive essa igreja ela foi destruída por volta de 1945 na segunda guerra e depois já reiniciaram uma reconstrução dela em 1949 e ela ficou pronta em 1954 é impressionante você olhar aqui de cima e imaginar que parte dessa cidade foi destruída e você olha agora parece todo mundo ordenado tudo muito bonito muito novo impressionante pra subir aqui no topo da igreja custou 3 euros não é caro, vale super a pena a gente ganhou o dia com esse passeio é impressionante a vista da cidade o mais bonito pra mim foi aqui a prefeitura e a praça também é possível subir no topo da prefeitura lá tem elevador, eu não sei o preço independente da opção que você escolher é um passeio super recomendado aqui na cidade de Munique agora eu estou aquecida pra chegar até o palácio olha, depende de como você tiver planejado seu dia as vezes compensa você pagar o ticket do dia que ele é mais caro mas pelo menos você pode andar ilimitado tanto no trem, no metrô e no ônibus mas geralmente você sempre vai buscar pela estação de metrô que você quer ir ou se não se você comprar o passe do dia só que ele está no passe do dia e é bem simples e até que é bem... é justo o valor quanto pagou esse? esse aqui foi 2,90 Música 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 Nós estamos indo visitar um palácio, é uma das principais atrações turísticas aqui em Munique Porque a gente está numa região que parece muito um bairro local Aqui a gente já saiu da muvuca, a gente não vê turistas aqui Olha, nessa ruazinha já é o terceiro motorhome que a gente vê O legal é que quando a gente sai da parte do centro da cidade A gente sempre encontra ruas como essa que a gente consegue estacionar Hoje, por exemplo, a gente veio de motorhome até Munique A gente estacionou próximo a uma estação de metrô A gente deixou que nem esse aqui, a gente estacionou Pegou o metrô para ir até o centro E tem muito alemão que tem um motorhome como lazer Então ele tem um apartamento, ele tem a vida dele na cidade Mas ele tem um motorhome como se fosse alguma coisa, um hobby E no lugar onde nós deixamos o carro estacionado Um camping onde nós ficamos estacionados por duas noites A gente ficava imaginando, mas nesse frio, será que o pessoal realmente vai viajar de motorhome? E eu acho que vão, porque entre ficar na cidade, no frio, sem fazer nada Eles pegam o motorhome, vão viajar, vão conhecer algumas estradas diferentes Estacionam, fazem o chazinho E é tipo, não saem do motorhome Eles ficam estacionados Mas pelo menos eles estacionam em lugares diferentes É tipo uma vizinhança diferente todo dia Esse palácio aqui foi um palácio da família Wittelsbach E foi construído em 1664 E era, na verdade, uma casa de verão Apesar de estar um pouco vazio Esse lugar é o segundo lugar mais turístico de Munique Esse palácio aqui, na verdade, é uma das situações de inverno Porque tanto o lago que fica na frente do palácio Quanto os canais que ficam em volta Eles são conhecidos por congelar Então tem muita gente que vem patinar no lago E vem fazer um esporte que se chama curling Nos canais que ficam aqui em volta O palácio é gigante Apesar de parecer só essa partezinha aqui Ele dá uma volta gigantesca É muito grande Você pode visitar dentro do palácio Custa R$8,50 Mas se você quiser entrar Eu recomendo você tirar meio dia Porque é muito grande Nós não temos meio dia para ver isso Porque daqui a pouco escurece E a gente tem que voltar Mas deve ser muito bonito Porque diz que está intocável Inclusive se você já visitou esse palácio por dentro Deixa aqui nos comentários E me conta o que você achou Porque tanto eu Quanto várias pessoas Elas assistem os vídeos Lendo os comentários E vai passar pelo seu comentário E vai ter uma recomendação Aqui dá para ter uma ideia Do tamanho do parque E dos jardins Aqui tem tipo uns laguinhos dentro E nós estamos nessa entrada Aqui É preciso pagar somente Para visitar o palácio por dentro Se quiser conhecer todo o parque Que tem atrás E os jardins E sua entrada é gratuita Olha, mas para congelar todo esse lago Tinha que estar muito frio Tem uma camada de gelo Muito fina Olha, a gente tem um caminho longo ainda Até onde a nossa casa rodante Está estacionada Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E espero que você tenha a oportunidade De algum dia vir para Monique E conhecer Pelo menos parte desses lugares Que a gente mostrou Tem que vir Que é uma cidade cheia de história Cheia de coisa legal E é muito gostosa a atmosfera Se você chegou até o final desse vídeo Deixa aqui nos comentários Monique Assim a gente sabe que você chegou até o final Também lembre-se de deixar o like no vídeo Porque é super importante Se inscreva no canal E nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Tchau